Estamos de volta com o Hora da Família, aqui no canal da família. Gente, hoje nós vamos rezar por todas as famílias, sabe por quê? Hoje é o dia internacional da família e a gente sabe que a família é a base de tudo. Todo mundo sabe que a família é a base para construir uma sociedade de amor, é a base para a gente ser educado e eu vou aqui ao lado da imagem da Sagrada Família rezar pela sua família. Quanto a família é atacada, gente, e nós nunca podemos deixar de rezar pelas famílias. Reza comigo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de amor, nós viemos agora entregar as nossas famílias e consagrar cada membro familiar ao vosso coração. Senhor Jesus Cristo, vós que quisestes habitar na Sagrada Família de Nazaré, tendo como Pai São José e como Mãe Maria Santíssima, nós entregamos também os nossos pais, filhos, netos, avós, tios, primos, enfim, Senhor, todos os nossos entes queridos. Senhor Jesus Cristo, toma conta das nossas famílias, olha para nós com amor e com cuidado. Nós entregamos confiantes, Senhor, aquela pessoa que talvez em nossa família tenha alguma dificuldade, dificuldade de relacionamento, de compreensão ou que passa por qualquer doença. Neste momento, Senhor Jesus, eu te suplico, cura as feridas que precisam ser curadas e tira toda a dor que precisa ser sanada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós estamos na semana de Nossa Senhora de Fátima. Está aqui a imagem dela. Gente, essa imagem de Nossa Senhora de Fátima, ela existe desde quando a Rede Vida surgiu. E eu vou rezar agora diante da imagem também essa Ave Maria, pedindo pela sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, cuida da minha família, cuida de todas as famílias do Brasil e do mundo, e sede a nossa protetora. Nós te agradecemos por tudo, ó Mãe. Senhora de Fátima, rogai por nós. Como é bom, todos nós temos que rezar pelas nossas famílias, e a família é a base de tudo. Agora, chegou o momento também de falar com quem está em casa, onde será que está a pessoa que vai rezar comigo. Chegou o momento do Você no Hora. Eu vou falar agora com a Noêmia Xavier, ela está em Rancharia, no interior de São Paulo. Seja bem-vinda, Noêmia. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, meu anjo? Tudo bom. Olha, Noêmia, nós vamos rezar por você um mistério, vamos rezar o terço da misericórdia, e agora eu quero te convidar para apresentar as suas intenções. Noêmia? Oi. Você pode apresentar as suas intenções, meu anjo, por favor? Hã? As suas intenções, para quem você quer rezar? Minha intenção é a minha família, né? Família? Todas as pessoas que eu amo. Ótimo, pelas pessoas que você ama. E para a Rede Vida, que eu assisto para o dia. Obrigado, Noêmia. Para a Rede Vida. Olha, a gente fica muito feliz, muito grato, e vamos então agora, juntos, ofertar com toda a nossa fé, rezando assim, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e a divindade de nós e a divindade de nós e a divindade de nós. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão pela sua dolorosa paixão pela sua dolorosa paixão Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro Noêmia, como nós rezamos em família, eu quero também te conceder a bênção peço que Nossa Senhora de Fátima te abençoe e te proteja e neste dia especial das famílias, você e sua família sinta-se protegida receba a bênção do Padre, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém obrigado por tornar a nossa tarde mais feliz com a sua presença partilhando a fé, que Nossa Senhora te guarde e sempre te abençoe obrigado Noêmia, por isso o Hora da Família é tão bom, a gente é como uma grande família unida através do bendito sinal deste canal de televisão que é a Rede Vida ainda hoje tem uma dúvida de fé, todo dia a gente fala sobre uma dúvida e na dúvida de fé vai ser o momento em que eu vou mostrar a sua pergunta enviada pelo vídeo é a Rede Vida sempre buscando a interação, a gente está interagindo com as pessoas que também nos amam e hoje eu vou contar para vocês também quem foi que acertou lembra da pergunta do dia, lá no comecinho do programa? você pode ainda mandar a resposta para a gente pelo WhatsApp, hein você pode mandar, só que tem que, você tem que saber que quando você está mandando a sua resposta, o seu nome pode aparecer se você acertar, seu nome pode aparecer no programa liga então para a gente, manda o WhatsApp, está aqui o telefone no nosso WhatsApp, deixa eu ver, zero, esse é o Você no Hora cadê o telefone do WhatsApp, Matheusinho, está aqui? dá aqui para mim, para eu não falar errado, obrigado ó gente, 950451370 pode mandar a sua resposta, qual é o menor livro da Bíblia e o projeto Juntos pela Vida continua também contando com a sua colaboração 1142008080 gente, nós estamos nos aproximando do quinto domingo da Páscoa muita gente pergunta, padre, e quando a Páscoa termina? porque a Páscoa é um tempo de muita alegria o que acontece com a igreja? essa alegria é retirada do cristão? não gente, nós estamos no quinto domingo vai ter o sexto, o sétimo domingo é Pentecostes aí a igreja volta a celebrar o que nós chamamos de tempo comum mas o tempo comum não significa tempo de menor importância nós sabemos que todos os domingos, sempre quando você vai à Santa Missa sempre, todo domingo, você está celebrando ali a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo agora, é claro que no tempo pascal a gente celebra com uma solenidade maior e a gente tem no período da Páscoa, os sete primeiros dias são chamados de oitava da Páscoa nós passamos por esse período, ainda estamos vivendo as alegrias pascais mas quando terminar esse período pascal, não é motivo para a gente achar que passou a alegria da Páscoa todo domingo nós celebramos a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo por isso eu quero convidar você, talvez muita gente fale, ah, eu não vou à Santa Missa gente, católico, realmente católico, deve participar da Santa Missa tem que comungar fica essa pergunta para você eu tenho participado da Santa Missa? como é que anda a minha vida espiritual? Jesus tem entrado na minha vida? essa pergunta não é para você responder agora é para você pensar, deixar Jesus entrar porque Ele quer entrar na sua vida Ele quer estar com você você pode permitir que Ele entre? então se você permite, encontre-o na Sagrada Eucaristia a gente tem um encontro real com Cristo sempre na Santa Missa gente, o Hora da Família está prosseguindo ao vivo e qual é a intenção que você tem no seu coração? durante esse intervalo, eu quero te convidar para pensar em alguém que você queira apresentar no próximo bloco, que eu vou fazer uma oração sabe aquela pessoa que diz, reza por mim não se esquece de mim não lembre-se dessa pessoa e no próximo bloco, nós vamos rezar juntos por essa pessoa que confia as suas orações a gente se encontra daqui a pouquinho já já eu volto E aí Legenda Adriana Zanotto